Bem-vindos, Ariano, aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visita. Você é o nome do canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho aí, porque assim o YouTube vai fornecer e notificar você sempre quando tiver novos vídeos em relação ao seu signo aqui, Ariano. Muito obrigado a você. Estamos no primeiro vídeo, falando da primeira, segunda semana aí do mês de agosto de 2019. Vamos saber como é que será o amor. Para você saber aí do segundo vídeo, falando da terceira e quarta semana, no final desse vídeo aqui, clicou, você já vai para a sua previsão respectiva. Então vamos saber do amor. Como é que será para você aí essa primeira, segunda semana aí do mês de agosto. Primeira, segunda semana. Saiu a carta do caixão e a carta aqui, a carta da árvore. A carta do caixão aí no amor para vocês, Ariano. A carta é excelente, poderosa, viu? Ela fala sempre renovação de ciclos, a fase de renascimento para você, principalmente para você, Ariano, solteiro, né? A frase de renascimento. Então pode estar pintando aí um novo amor na vida de vocês, Ariano, nessa primeira semana. Segunda semana aí para o casal é o momento aí, a carta da árvore, raízes firmes, fortes, solidez. Então é um momento aí que vocês estão vivendo a vida a dois muito intensa, né? Muito solidificando o seu amor, aprofundando muito mais ainda e vocês com isso também crescendo junto. E a gente está falando assim, a aquisição aí de imóveis, né? E através até mesmo do projeto de vocês aí, unidos aí no amor e também no negócio. Pode sair um projeto de vocês do papel aí enquanto casal, viu? Vamos saber agora, trabalho e finanças. Primeira, segunda semana aí do mês de agosto, vamos lá. Muita energia positiva para vocês. Primeira, segunda semana. Saiu a carta da mulher e a carta do homem. Interessante, viu? Nessa primeira semana, trabalho e finanças, Ariano, saiu a carta da mulher. Favorece as mulheres o signo de Ares aí nessa primeira semana. É um momento que vocês estão muito leves, muito estilo de liberdade. E é o seguinte também, em relação ao trabalho e finanças, é um momento aí, em relação a um projeto que vocês vêm há muito tempo aí, muito tempo correndo atrás. Eles agora vão vir os resultados dos ganhos para vocês aí, do resultado do fruto, muito trabalho de vocês aí, viu? Nessa primeira semana aí, né? Do mês de agosto, né? Mulher e o signo. Tanto os... Aqui no caso, né? Na segunda semana, a carta do homem também favorece aos homens o signo de Ares. Então, tanto na primeira e segunda semana, favorecendo os dois, né? Também, né? No sentido aqui também, você tem muita vitalidade os homens, muitos resultados. E nesses dois aqui, os projetos de vocês aí estão muito estimulados e vocês vão ter resultados de ganho. Tanto na primeira e segunda semana. Para os desempregados, tanto na primeira e segunda semana, né? Pode ter companheiros de vocês, amigos de vocês, trazendo notícias de emprego e propostas interessantes para vocês ingressarem no mercado de trabalho, vocês desempregados de Ares, viu? Vamos saber, então, saúde. Como é que será para você? Vamos lá, primeira e segunda semana aí de agosto. Primeira. Segunda. A carta da raposa e a carta do sol. A carta da raposa, nessa primeira semana aí, na saúde, é uma carta de alerta. Ela dá alerta para você, assim, cuidado com pessoas próximas, tentando afetar, roubar a sua energia espiritual, principalmente. Abarar a sua energia espiritual. Mas no sentido aqui, ó, nessa primeira semana, você está com tanta energia, com tanta força, que vocês vão tirar isso de letra, viu? Nessa primeira semana. Tanto que, ó, a carta do sol aqui, ela fala de proteção, luz e proteção divina. Então, é um momento que vocês estão recuperando a energia de vocês, muito disposto. Então, com certeza, a saúde de vocês, tanto nessa primeira como na segunda, estão muito equilibradas para você superar isso daqui da primeira. Tem pessoas próximas aí tentando afetar o seu lado espiritual, né? Sua energia, sua força espiritual. Mas vocês estão com muita energia, tanto nessa primeira e segunda semana aí do mês de agosto, ok? Muito obrigado. Vai para o segundo vídeo agora. É só clicar aqui, ó. Você já vai para o segundo vídeo. Muito obrigado e vai lá para saber da terceira e com a semana do mês de agosto. Muito obrigado aí, Ariane.